É o seu lar a noite inteira Você é o morreão E o seu coração é você É o seu lar Quando a festa vai rolar É o seu lar a noite inteira Você é o morreão E o seu coração é você É o seu lar É o seu lar O que é a terra É só pra chegar Quando a festa vai rolar Quando a festa vai rolar Você é o seu lar a noite inteira Você é o seu lar E o seu lar E o seu lar E o seu coração é você É o seu lar 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 Foi na vida, foi na vida que era a ser Um festival de sorrisos, iluminando os caminhos Da cultura vermelha, em perfeita A vida pode ter outras festejas Foi na vida, foi na vida que era a ser Um festival de sorrisos, iluminando os caminhos E um festival de sorrisos, iluminando os caminhos